Porra, fuma com o vento, hein? Fuma com o vento, misericórdia, fuma com o vento, amém, ô glória, amor, raiz tudo ali. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Célio Oliveira e esse é o canal Sessão do Mês. Galera, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aí se inscrevendo no meu canal e deixando o like. E quem não for inscrito, galera, inscreve aí e deixe o like. Obrigado a todos. Boa tarde, meu povo. Chuvinha boa agora à tarde aqui em Caicó. Essa tarde de sexta-feira, graças a Deus, muita chuva. Ô, glória. Vamos dar um abraço para a galera do grupo Chuva no Sertão, direto de Caicó, Rio Grande do Norte. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje, 19 de fevereiro de 2022, chuva na Granja Morada Nova, Nova Palmeira, Paraíba. Boa tarde, povo de Deus. Grupo chuva no sertão. Hoje, sábado. Se aproximando mais uma chuvinha aqui pra nós. Distrito de Logradouro, na Paraíba. Olha aí, povo de Deus. Como é que tá aqui, ó. No nosso, na nossa cidade aqui. Logradouro, na Paraíba aqui. Na divisa aqui do Rio Grande do Norte com a cidade de Nova Cruz. Olha que coisa linda de chuva que tá chegando. Veja aí, ó. Só Jesus faz isso.